Seguindo teus caminhos Vivendo tuas palavras eu vou Agradecendo na estrada eu vou Pra onde me levares eu vou Seguindo teus caminhos eu vou Vivendo tuas palavras eu vou Agradecendo na estrada eu vou Sei que vivo pra lutar Eu não posso me calar Falando da palavra com amor Agindo seja como for Pra onde me levares eu vou Seguindo teus caminhos eu vou Vivendo tuas palavras eu vou Agradecendo na estrada eu vou Sempre com a cabeça erguida Pra vencer não tem outra saída Não dê as costas pra vida Venha comigo que eu vou Venha comigo que eu vou Pra onde me levares eu vou Seguindo teus caminhos eu vou Vivendo tuas palavras eu vou Agradecendo na estrada eu vou Pra onde me levares eu vou Seguindo teus caminhos eu vou Vivendo tuas palavras eu vou Vivendo tuas palavras eu vou Agradecendo na estrada eu vou Sempre com a cabeça erguida Pra vencer não tem outra saída Não dê as costas pra vida Venha comigo que eu vou Sei que vivo pra lutar Eu não posso me calar Falando da palavra com amor Achando seja como for Pra onde me levares eu vou Seguindo teus caminhos eu vou Vivendo tuas palavras eu vou Agradecendo na estrada eu vou Pra onde me levares eu vou Seguindo teus caminhos eu vou Vivendo tuas palavras eu vou Agradecendo na estrada eu vou Sempre com a cabeça erguida Pra vencer não tem outra saída Não dê as costas pra vida Venha comigo que eu vou Pra onde me levar isso eu vou Seguindo teus caminhos eu vou Vivendo teus palavras eu vou Agradecendo na estrada eu vou Pra onde me levar isso eu vou Seguindo teus caminhos eu vou Vivendo teus palavras eu vou Agradecendo na estrada eu vou Pra onde me levar isso eu vou Seguindo teus caminhos eu vou Vivendo teus palavras eu vou Agradecendo na estrada eu vou